Ninguém falou que eu podia Não planejei tão oposto olhar Que me salvou da monotonia Um forasteiro de mim Eu espero sim Até encontrar Uma centelha de fim Recomeço assim Vida a clarear Não vou negar tudo E meu amor vai me despir Se preciso for em toda dor Outra melodia Um forasteiro de mim Eu espero sim Até encontrar Uma centelha de fim Recomeço assim Vida a clarear Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não vou negar tudo Vida a clarear E não vou negar tudo Vida a clarear E não vou negar tudo Legenda Adriana Zanotto